Eu louvarei ao Senhor, na alegria ou na dor, cantarei, ele é o meu salvador, ele é o meu senhor, ele é rei. O inimigo da tua alma deve estar dizendo, ela ainda canta? O que será que está acontecendo? Ela não morreu? Ela não está caída? Não, o teu Redentor vive, quem te guarda vive e cuida da tua vida.